Droga do Kitongo, é o menino do urso Droga do Kitongo, é o menino do urso Tá o bispa soa logo, sorriu Manda beijar, cheirando a boa Usa o set na pista online Depois eu falo, contigo, galoja Colheio de granada, várias munições Seu músico aqui de cantão Aqui o jogo é bruta de vinha Quem tá no trono, é o menino do urso Tenta a sorte, é maluquice Vai escutar só porradão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão É o menino do urso Tenta a sorte, é maluquice Vai escutar só porradão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão Quem tá de frente, eu e o Ram Rodrigo Tem que me fechar É a pé, é a pé Tropa do Kitongo É a pé, é a pé Droga do Kitongo É a pé Droga do Kitongo É a pé Carro bispa soa logo, sorriu Mandou deixar cheirando a cor Usa o set na pista online Depois eu falo, contigo, galoja Colheio de granada, várias munições Seu músico aqui de cantão Aqui o jogo é bruta de vinha Quem tá no trono, é o menino do urso Tenta a sorte, é maluquice Vai escutar só porradão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão É o menino do urso Tenta a sorte, é maluquice Vai escutar só porradão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão Só segurança do urso Essa é a tropa do beirão É a pé É a pé Tropa do Kitongo Tentar de frente é o irmão Rodrigo Tenta respeitar